Hoje acordei bolado, não sei mais o que faço Eu que era folgado, tô ficando sem espaço Cama que era tão grande, tá ficando pequena Você aqui do meu lado, é o meu melhor esquema Tem um metro e sessenta, meio marrenta, surta do nada Bagunçou o meu muro, me pôs na linha, não sei de nada Você me dominou, rendido eu estou, sem direito a nada Você me dominou, rendido eu estou, sem direito a nada Uma louca te entregando Marrenta da minha vida, sua voz é poesia Seu sorriso me dá brisa, te abraçando e seguro o meu mundo Então vamos pra Ibiza, uma brisa lá Brasília Ou só nós dois em uma ilha, o importante é sempre nós dois juntos Tem um metro e sessenta, meio marrenta, surta do nada Bagunçou o meu muro, me pôs na linha, não sei de nada Você me dominou, rendido eu estou, sem direito a nada Nada, nada, você me dominou, rendido eu estou, sem direito a nada Uma louca se entregando Você me dominou, rendido eu estou, sem direito a nada Você me dominou, rendido eu estou, sem direito a nada Uma louca se entregando Mas eu não sou, sem direito a nada Amém.